Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fundos em Foco. E agora pela primeira vez na versão também em vídeo, caso você queira assistir, você que está me ouvindo aí em outras plataformas de streaming, em outras plataformas de áudio. Lembre-se que dessa vez agora você pode ver o meu rosto, o meu cabelo cintilante, o nosso convidado. E também pode acompanhar aí os outros vídeos do BTG Pactual lá no YouTube, tá bom? Só pesquisar e acessar. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Juliana Machado, eu sou analista de fundos de investimento do BTG Pactual e estou aqui para trazer mais um gestor para falar sobre mais temas importantes para você que é investidor e está pensando o que fazer com o seu portfólio, para onde você vai, o que você tem que levar em consideração, que hora que é para entrar, que hora que é para sair. E aí, todas essas perguntas que vocês fazem bastante e dessa vez eu trouxe alguém com grande cacife, com muita experiência de mercado para falar para a gente como é que ele faz isso na vida dele, no dia a dia. Eu tenho o grande prazer de receber aqui o Carlos Volz, que é sócio fundador e também gestor da Capital Investimentos. É a primeira vez em vídeo, vocês podiam ter trazido alguém bonito. O Carlos está aqui com a gente, gente, porque a Capital é uma casa que todos sabem que eu sou uma grande entusiasta da casa, tem fundos ali que estão abertos para aplicação, então acho que faz bastante sentido conhecer os bons gestores e o trabalho dos bons gestores no Brasil, inclusive para desmistificar essa ideia de que multimercado não serve, é uma coisa do passado, é um troço que não faz mais sentido. Ao contrário, a gente vai tentar mostrar com essa entrevista que isso não é verdade. Espero que funcione, espero que a gente consiga, né Carlos? Nossa senhora, se começar esse assunto aí, eu vou embora. Você pode puxar o quanto você quiser, porque a questão de como fazer equipes funcionarem e ganhar dinheiro é uma questão não só dos clientes, é uma questão nossa que a gente gere. Então, quais são as armadilhas, por que funciona, por que não funciona. Eu acho que tem muita influência de Chicago, a teoria de mercados eficientes, se você consegue ou não bater mercado, acho que tem conversa aí para muito tempo, se quiser. Se quiser puxar por esse lado. Exatamente, só para lembrar, a gente tem um podcast que é bastante objetivo aqui, a gente tem aqui os 20 minutinhos em média para a gente gastar, estamos fazendo essa estreia em vídeo, para você também que quer conhecer, como eu mencionei. E queria começar perguntando para o Carlos uma coisa assim, muito simples, eu estou com a minha cola aqui, que é o celular, justamente para a gente não se perder nas ideias aqui, tá bom? Então é por isso que eu estou olhando aqui. E tem uma coisa que eu estava fazendo as minhas pesquisas ali, eu vi que há cerca de um ano, mais ou menos, você comentou, Carlos, que vocês tinham uma visão de que duas coisas estavam baratas e faziam sentido para o portfólio. Certo. Inflação e ações de economia local, economia real. Exatamente. E aí, de lá para cá, basicamente o que a gente teve foi uma inflação disparando, então, acho que o pessoal de casa certamente sabe de ir ao mercado, o que aconteceu com a inflação no Brasil, até acima do que muita gente esperava. E a economia real, as empresas ligadas à economia real, de alguma forma, a gente teve uma situação de economia real que não é boa para 2022, também não é boa em termos de previsão para 2023. Eu queria saber se de lá para cá mudou alguma coisa na sua visão, como é que vocês estão... Não, mudou, lógico. Então, o que eu estava falando de economia real, na verdade, não era o Bovespa como um todo, era evitar essas empresas de múltiplos altos, que elas caíram barbaramente, elas estavam muito caras, então, o que eu quis dizer, com a economia real na época, eram empresas de bens, que fazem bens porque eram a parte onde estava mais apertada a oferta, na época a gente estava vindo do Covid, o governo deu muito dinheiro para as pessoas físicas no mundo inteiro, isso acabou fazendo com que as pessoas tivessem uma liquidez muito grande, não gastaram com o restaurante, começaram a comprar bens, isso fez com que puxasse muito a demanda das empresas dessas de economia real mesmo. Essas empresas eram extremamente baratas, elas não subiram no período, então, nesse call, você pode dizer que não foi bem sucedido no período, mas elas não caíram. Ao contrário do que o play de inflação e juros tomado, isso funcionou barbaramente, certo? Então, foi obviamente um bom call no geral, porque o que eu achava que era um bom hedge, se tivesse um pouco mais de espaço para crescimento, não caiu, certo? Mesmo tendo pouco espaço para crescimento, no final o cenário foi muito pior do que a gente imaginava naquela época, e a parte da inflação e juros funcionou barbaramente, então, eu até considero que funcionou. O que a gente tem de diferente hoje? Então, na época, há um ano atrás, eu ainda achava que tinha uma chance de uma produtividade boa, que fizesse com que o emprego crescesse mais devagar nos Estados Unidos e empurrasse para frente esse final de crescimento econômico que a gente estava vendo. Então, desse mais um, dois anos de respiro, isso daí seria uma porrada gigantesca para essas empresas que estavam se beneficiando desse momento. Se você conseguisse expandir um pouco mais o crescimento econômico, e na época eu não estava convicto que você tinha uma recessão global... Tão próxima, né? Tão próxima, exatamente. Hoje, eu estou convicto que tem uma recessão global muito próxima. E o motivo, basicamente, é porque a inflação subiu demais, subiu muito mais ainda do que a gente imaginava. Então, levou os bancos centrais a uma situação onde o risco deles não agirem é grande demais. E daí tem uma convicção que eu venho falando há um tempo já, que eu não acredito, e não acreditava antes, antes o meu lado otimista achava só que ia empurrar o momento da recessão. Eu não acredito em pouso suave. Eu não acredito em um período curto de crescimento baixo que vai botar a economia global nos trilhos. Eu acredito, eu acho que vai ter uma recessão mesmo. Provavelmente não vai ser uma recessão como a gente viu nem no Covid, nem em 2008, 2009, que foram exceções. Foram recessões muito, muito mais fortes. Então, recessão global também não é esse bicho papão que as pessoas pensam. Não é um negócio que necessariamente muda radicalmente, permanentemente para o anorama de investimentos. As pessoas precisam ser um pouco mais calmas também com a recessão global. A recessão global é uma coisa que acontece. Antigamente, acontecia com uma frequência maior. Nas últimas décadas, não sei porquê, o tempo entre as recessões tem aumentado cada vez mais, fazendo com que as pessoas fiquem desacostumadas com isso acontecer. Mas não é o fim do mundo. Então, hoje, quais seriam as principais recomendações da minha carteira? Em primeiro lugar, eu acho que índices, de modo geral, muito agregados, bolsas, etc., eu ficaria de fora ainda, até aparecer uma clareza de qual o impacto das recessões. Acho que a principal dúvida que eu tenho é se a inflação vai ceder rápido ou devagar, em função do apeto monetário. Então, vai ter uma desaceleração forte. O que vai acontecer com a inflação? Se a inflação ceder rápido, principalmente na parte de serviços, eu acho que o mercado vai se animar para comprar. Vai olhar para frente, vai falar assim, olha só, tem essa queda de resultados, que os resultados das empresas vão cair. Mas assim como fez com o Covid, vai chegar a um ponto que o mercado vai parar de olhar para a recessão e vai olhar para os próximos anos. Mas o mercado vai falar assim, limpou o problema. E daí vou voltar a comprar. Se a inflação demorar mais para ceder, pode ser um buraco muito maior. Como eu não consigo ver qual dos dois cenários que é, eu não acho que é adequado pensar em compra de índices nesse momento. Na parte de ações específicas, eu acho que dá para comprar algumas ações específicas. Tem empresas muito baratas. Eu acho que o setor de commodities em particular, que é o setor cultur que eu já gostava, ele desalavancou barbaramente. Não vai quebrar, porque não tem endividamento. Mesmo com uma queda gigantesca de preços de commodities, que provocaria uma queda muito significativa de inflação se acontecesse. Portanto, trairia uma calma para o mercado. Mesmo assim, as empresas vão gerar caixa, mesmo com essa queda. Então, são empresas que estão em valuation, em um preço absurdo. Então, tem alguns setores que eu acho que já precificam a reação global de maneira significativa, já precificam o cenário de Brasil muito ruim. E eu acho que a questão não é se vai comprar ou não, é quando comprar. Se você espera um pouquinho mais, se você compra agora, porque são poucas vezes ao longo do tempo que você vê níveis de precificação como elas estão. E tem que tomar cuidado com o negócio que a gente chama que é value trap. São empresas que parecem muito baratas, mas que na realidade estão caminhando para quebrar ou que nunca vão se recuperar, ou que não vão gerar caixa, ou que estão no mercado que vai se extinguir. Eu não acho que nem tem chance de quebrar pela alavancagem, nem vai se extinguir. Então, eu acho que é valor de verdade. Eu não acho que é um value trap. Então, embora eu não seja um grande especialista em ações, eu sou um cara mais macro, eu vejo valor. A outra coisa que eu acho que é bem interessante é pegar... A gente teve esse ciclo agora de alta de juros e de aumento da inflação e a gente tem que refletir um pouco sobre qual é o próximo ciclo, principalmente na parte macro. E o próximo ciclo, depois que o FED subir para matar essa economia, provavelmente vai trazer o dólar para um nível muito mais apreciado. E eu acho que vai ser provavelmente o último respiro do dólar forte. Eu acho que tem que mudar um pouco as carteiras mais na direção um pouco mais diversificada. Não olhar só para os Estados Unidos como o pessoal olhou nos últimos anos, porque a competitividade americana está muito ruim, os números externos americanos são horrorosos. Então, tem um conjunto de fatores que eu acho que... E o nível de preço, né? As bolsas fora dos Estados Unidos caíram muito significativamente, estão num valor que já coloca no preço que cresce menos, já coloca no preço as desvantagens relativas que os outros países têm em relação aos Estados Unidos. Então, essa combinação de um fundamento de fluxo muito ruim com a necessidade de você trazer dinheiro o tempo todo para tapar esse buraco nas contas externas americanas faz com que, eu acho muito pouco provável que você tenha um dólar forte como você teve. Acho que o fim do dólar forte vai vir. Então, enfim, está cada vez mais próximo, eu acho, mas não chegou ainda. E a outra coisa é começar a olhar... Acho que a gente tem um jogo hoje de foi de mais, foi de menos na economia global que dá para jogar. País a país, você olhar assim, olha só, a economia está desacelerando o suficiente, vai ter que fazer mais, como é que está a inflação? Daí você vai ter que jogar caso a caso, olhar direitinho, mas não é um jogo tão fácil ou tão simples quanto era no começo. As taxas de juros subiram muito no mundo. Você está desacelerando já, já tem uma desaceleração global que está acontecendo. Vieram dados de indústria esse mês bem significativos, estão vindo antes do que eu imaginaria essa desaceleração. Essa desaceleração pode ser uma pausazinha e daí daqui a pouco vai voltar um pouco a retomar. Enfim, daí você vai ter que continuar esse ciclo monetário muito mais, daí você tem que voltar para as posições tomadas. mas tem um outro jogo que além dessa discussão que dá para jogar, que vai mais, vai menos a partir de agora com base nos dados, tem um outro jogo que é se você está convicto que o Banco Central vai matar a economia ou não. E teve um negócio que você comentou que eu acho que é legal de explicar para quem não conhece muito que é essa coisa de estar tomado, tomado, aplicado. O que significa isso, Carlos? Só para quem não sabe. Então, de modo geral, a pessoa física tem os fundos de renda fixa onde ela vai comprar uma carteira de títulos e isso aí é o que a gente chama aplicado. Ou seja, você compra um título a uma taxa, por exemplo, de 7%. Na época, os juros estavam a 2%, você compra um título a 7% porque ele era um título longo, então pagava mais do que os juros de curto prazo. Na hora que os juros vão para 12%, você acaba tendo uma perda porque o título é longo e daí, enfim, você tem um ganho por estar carregando esse negócio a 7% quando os juros é 2%, mas ao mesmo tempo, por exemplo, se um título de 10 anos você carregou um ano, você vai ter esse ganho de 5% em um ano, mas ao mesmo tempo, se o mercado foi de 7% para 12%, você vai ter 5% de perda ao longo dos próximos 9% em relação ao mercado. Então, o seu título vai perder uns 40%. Então, as pessoas não entendem que comprar título de renda fixa longa, você perde dinheiro. A mercado. Ah, mas então eu não vou ter 7% de rendimento durante os próximos 10 anos? Vai ter 7% de rendimento. Só se você levar até o vencimento. Só se você levar até o vencimento. Então, a renda fixa só é fixa se você levar o vencimento. Exatamente. Se você sair no meio do caminho, ela não é fixa. A renda fixa não é fixa se você sai antes do período. Então, lá na capital e no multimercado de modo geral, a gente fica analisando não só as possibilidades de fechamento de curva, ou seja, de você ganhar quando você compra o título e as taxas caem e você carrega isso, como nas possibilidades de abertura, que foi o que aconteceu nesse momento. Exatamente. E daí, nesse momento, você pode executar essa operação através de duas formas. Você pode ficar vendido no título, que é uma modalidade menos comum. Você aluga de alguém que tem o título, você paga alguma coisa para alugar e você vende. Depois você recompra mais barato no futuro se você conseguir, ou mais caro se você perder dinheiro. Ou através de derivativos de futuros, que no Brasil o futuro de pré, futuro de DI, é um dos mais líquidos do mundo. E, enfim, é o carro-chefe. Então, de vários multimercados, sempre operaram muito pré. Agora, eu estou até orgulhoso da indústria, porque as fontes de alfa, as fontes de ganhos, elas vieram do mundo inteiro. Não só da curva brasileira, que nem deu tanta oportunidade. Deu alguma, mas tiveram outros lugares que tiveram oportunidades mais claras do que no Brasil. Mas, enfim, nessas operações você ganha ou perde quando você está tomado. Se a curva de juros abre, você ganha. E se ela fecha, você perde. E foram nesse tipo de operações que a maior parte dos multimercados tiveram ganhos significativos. Muito bom. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é legal da gente perguntar, que é muita gente... As pessoas, no geral, sabem quando elas estão operando no mercado financeiro, ou os investidores, pessoa física ou o cara que está chegando agora, ele sabe que ele precisa separar ruído de fundamento quando ele está fazendo análise de ações ou de qualquer outro ativo. Certo. Só que a dificuldade está justamente em identificar o que é objetivamente esse ruído e o que é objetivamente fundamento. E aí você tem algumas coisas, como por exemplo, eleição no Brasil, que é algo que em breve, quando fica mais perto, que a gente começa a ver de fato impacto ou volatilidade no mercado, muita gente se pergunta o quanto da eleição, o quanto de um evento como esse é fundamento, porque afinal de contas a gente está falando de agenda política e agenda econômica para os próximos anos, pode afetar o curso ali da atividade, e o quanto daquilo simplesmente é ruído, porque afinal de contas o que mais a gente tem em política no Brasil é ruído. Como é que um gestor de um fundo multimercado que está olhando para todas as classes de ativos, inclusive para as classes de ativos fora do Brasil, como é que você separa essas duas coisas? Ótima pergunta. Então vamos lá. De modo geral, e tem paper sobre isso, tem trabalho acadêmico sobre isso, o mercado sempre superestima os efeitos eleitorais no mundo todo. Então de maneira geral, o mercado tende a... não é que não tenha fundamento, tem fundamento mudando. Mas o mercado, de modo geral, reage mais do que deveria, entre aspas. Eu acho que entra muita emoção e essa é a regra geral. Não quer dizer que você não possa destruir um país com as políticas econômicas erradas. É que normalmente o político volta um pouco atrás e não destrói o país. Aquela coisa de ficar muito no argumento, na fala e não necessariamente na hora que ele está lá na cadeira. Então a regra geral é que tem um componente grande, fundamental, mas tem um componente maior ainda, às vezes, de ruído. Perfeito. Mas isso tem que analisar caso a caso. Esse que é o problema. No final não é uma regra geral isso daí. Por exemplo, na Venezuela foi fundamento. Os caras destruíram a economia de mercado do país. Então quem apostou que aquilo não era ruído, era fundamento, ganhou dinheiro porque o país foi destruído. No Brasil, muitas vezes foi ruído no passado. Então foram oportunidades enormes de ganhar dinheiro. E daí essa separação de ruído e fundamento, o pior é que você normalmente descobre só depois que o cara ganha a eleição, porque antes de ganhar tem muito discurso eleitoral no final. O candidato não tem incentivo para ser muito claro sobre o que ele vai fazer, porque quando ele é claro, ele começa a contrariar interesses. Então a gente não vai saber direito. Então você tem que ir mais ou menos para aquilo que você acha na média e fazer o seu julgamento. Eu acho, eu sou mais para medroso. Quando tem muito ruído, etc., a não ser que eu discorde do ruído, eu não gosto de fazer esse trade de ruído porque na média ganha dinheiro. Porque você pode ter uma única ocasião em que você está eventualmente errado e aquilo é suficiente para destruir. Eu prefiro construir uma convicção a respeito de qual vai ser o plano. Perfeito. E depois que eu tenho essa convicção, eu comparo com o preço de mercado. Antes eu tenho um pouco de medo de pegar esse único caso onde de fato o ruído era justificado. Então eu trabalho com um pouquinho mais de cautela nesse período. Mas, por exemplo, vamos lá. Vou falar claramente. Petrobras. Petrobras está num preço de uma intervenção gigantesca. Certo? Então se tiver no preço de uma intervenção gigantesca, eu tenho alguma animação para entrar. Certo? Porque, vamos lá, tem uma incerteza enorme e eu acho que dentro dessas possibilidades, dado que tem essa incerteza, daí à medida que se for confirmando que a intervenção vai ser gigantesca, eu posso sair. Mas hoje eu vejo upside, porque se a intervenção for um pouco menor, eu acho que dá uma porrada à empresa. Então não quer dizer que eu não olhe caso a caso, ativo a ativo, mas de modo geral eu espero um nível de gordura, digamos assim, gigantesco para fazer esse tipo de aposta. Quando a gente também está falando sobre investir, uma das coisas que a gente sempre lembra os investidores em geral é que a ideia é você vender na alta e comprar na baixa. Essa seria a parte fácil da coisa, o difícil é identificar esse ponto exatamente. E acho que um dos grandes receios que as pessoas têm é justamente quando alguma coisa está caindo, ou quando a gente vê uma situação como a da pandemia, qual é o fundo do poço ou qual é esse ponto de entrada. Você pode acertar mais ou menos, você pode errar muito, ou você pode pegar o ponto perfeito que é muito difícil. Como é que vocês na capital, e como é que você, Carlos, ali sentado, vendo todo dia essa quantidade de informações, como é que você determina, fazendo esse controle de riscos, tendo essa preocupação com o controle de riscos, esse momento em que tudo cai, faz sentido entrar ou faz sentido ficar fora, porque eventualmente pode cair mais? Então, vamos lá. Isso depende muito do estilo de investimento do gestor. Tem vários estilos e a capital é uma combinação de estilos de investimento. As áreas são verdadeiros fundos separados com filosofias distintas que se combinam para formar o Zeta. Então, essa combinação de estilos é que faz da capital e do Zeta, que é um fundo que tem 10 anos, mais de 10 anos, a gente tem 13 anos na capital, uma rentabilidade histórica enorme, uma capacidade de gerar alfa em diferentes cenários muito grande. E eu acho que a fortaleza é isso. E esses estilos diferentes olham essa questão que você colocou de maneira diferente. Então, por exemplo, tem estilos de investimento mais de médio prazo que vão comprar gradualmente. Eu acho mais parecidos com o investidor pessoa física deveria se comportar, que eles vão comprar gradualmente e vão procurar um ponto de virada para aumentar. Então, um ponto onde estaria mais especificado. Tem outros estilos de investimento que vão fazer o contrário, vão tentar surfar a queda até o último segundo, sem olhar para preço. Mas são estilos, normalmente, que quando eles começam a perder, eles zeram rápido. Por quê? Porque eles estão tentando capturar exatamente esse movimento de curto prazo. Esse estilo de investimento é um estilo muito, muito técnico, que é o estilo, inclusive, do K10, que é um fundo que não é tocado por mim, é tocado pelo Bruno Cordeiro. E o Bruno, ele está operando num horizonte de investimento mais curto. E ele está querendo ver o trade do momento. Então, ele não vai se preocupar muito com o preço. Ele vai se preocupar com... Vai subir na próxima semana. Esse estilo de investimento é muito difícil para as pessoas que não olham para o mercado o dia inteiro replicarem. Então, assim, tão melhor... Mas tem vários, não só o K10 e a capital dentro do Zeta tem uma parcela relevante desse estilo de investimento, mas tem vários gestores que estão muito mais procurando para uma discussão sobre qual é a direção dos ativos, sei lá, nos próximos três, quatro meses, do que buscar esse ponto de virada que você está mencionando mais de longo prazo. Então, respondendo a sua pergunta, na capital, de modo geral, a gente não está comprando ainda em nenhum dos estilos de investimento, a não ser ativos específicos que eu já mencionei que a gente acha que estão numa precificação já de recessão global. Então, ativos mais genéricos, tipo S&P, etc., a gente acha que não é o momento ainda. Daí você fala assim, mas quando você vai achar que é o momento? Depende da... Aquilo que eu falei no começo. Depende um pouco da questão da inflação global. Perfeito. Se você tiver já uma... Quanto mais cedo começar a subir o desemprego e mais baixos os juros ainda na hora, quanto mais rápido a alta de juros do mundo gerar desaceleração global, menos ativos vão cair. Quanto mais demorar, quanto mais tiver que subir juros em cima de juros, mais ativos vão cair. Amassar as ações. Então, enquanto a gente não tiver uma visão adequada sobre um processo de desinflação, eu não compraria. Essa que é a discussão. Colocado assim parece super simples. É por isso que a gente conta sempre com o gestor profissional, como a gente recomenda fazer, como eu recomendo como investidora de fundos a fazer. Carlos, eu queria te agradecer muito mais uma vez pela participação aqui. Grande prazer fazer pessoalmente. Espero que a gente possa se falar novamente em breve. Muito obrigado. E eu queria agradecer a você também que está aí do outro lado, seja no YouTube, seja em outro distribuidor de áudio, se você está se me ouvindo, se você está me vendo. Eu espero que possa te encontrar e que a gente possa continuar essa conversa daqui 15 dias. Não esquece no Fundos em Foco, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo lá.